É isso meus amigos, o ano 2 de Mortal Kombat 1 foi revelado pra gente no painel da San Diego Comic Con, estivemos em live agora a pouco acompanhando todas essas novidades e nesse vídeo aqui eu vou trazer um apanhado de tudo que foi apresentado ali, tanto o trailer legendado que já saiu no canal do Warner Play, nós vamos assistir mais uma vez, os personagens do Kombat Pack 2, preço, cadê a Jade, cadê os Camel Fighters e muito mais. E saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site cambiolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí se vocês quiserem a nossa live onde acompanhamos todas essas novidades e conversamos lá com o chat também, tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, pois eu já estou com o trailer devidamente preparado pra gente poder conferir, tá, o trailer legendado do ano 2 do Mortal Kombat 1, deixa eu só dar um grauzinho aqui no volume, a gente vai conferindo e dando uma pausa aqui também em algumas coisas bem interessantes que eles vão mostrando pra gente. Começando com esse primeiro frame aqui, aparecendo estes personagens que são a Sector, a Cyrax, o Scorpion, o Johnny Cage com esse traje de militar aqui e uma personagem que parece ser a Tanya, embora algumas pessoas estivessem achando que poderia ser a Jade, né, a gente conversou sobre isso lá na live, pegando um frame mais próximo da personagem, mas pelo jeito é a Tanya mesmo, então vamos lá conferir esse negócio. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui nesse cenário que o Havik tá, ó, visto de cima. Nossa, muito louco, isso aqui parece ser a timeline do Havik, toda ferrada e tudo. Inclusive, ó, olha um monte de Haviks diferentes que a gente tem aqui nessa era dele, ó, muito doido. Em todo lugar com anarquia. Ó, vocês viram aqui, ó, junto do Havik, nós temos o Kenshi e o Takeda com esses trajes diferentes aqui do personagem, né, puxando mais pro Havik mesmo, né, ó, o Takeda aqui por conta desses acessórios que ele tem dos chicotes que ele utiliza. E um pouco mais pra frente aqui, já nesse próximo frame, nós podemos ver, ó, o Havik, desculpa, o Geras, que parece ser da linha do tempo do Liu Kang que foi capturado e eles parecem estar sugando as areias aqui do corpo dele, alguma coisa nesse sentido, né. Ó, e aqui nós temos o Bihan que foi capturado e a gente pode ver essas mesmas agulhas aqui que a gente acabou de ver no Geras, na verdade não são as mesmas, né, porque ali eles estão sugando algo do Geras. Aqui eles vão inserir um líquido no personagem justamente ao poder fazer a transformação no noob, eu acredito, né, que aparece um pouco mais pra frente nesse trailer e é um dos personagens que vai chegar nesse pack. E temos aí a Sektor, assim como a Cyrax, e como eu disse lá na live, cara, eu já comentei em vídeos aqui anteriormente com vocês, eu não curti essa mudança justamente por eles mudarem um personagem que já tá muito bem estabelecido na franquia há 30 anos, da mesma forma como eles fizeram com o Scorpion, né, onde o Quile Yang era o Sub-Zero e eles fizeram dele o Scorpion e meio que descartaram o Hanzo desse papel. Embora o Hanzo apareça nos finais arcade ali do Smoke e tudo mais, podem dar um papel pra ele nessa nova história, vamos esperar poder ver, mas ainda assim esse tipo de mudança eu não curto. Da mesma forma que eu não iria curtir, por exemplo, se eles pegassem a Sônia e transformassem ela num homem, entendeu? Mas o gameplay da Sektor e da Cyrax parece bem interessante, como a gente vai ver nesse trailer aqui, vamos lá. No templo do Liu Kang isso daí parece. Olha o gameplay. Vai que da hora. O gameplay parece muito legal, cara. A Cyrax? Lutando contra a galera do Liu Kang. E parece que a galera do Liu Kang tá lutando com outros ali, né? Será que é a galera dos Lin Kueis? Ó, os ninjas aqui todos vestidos de preto e tudo. Será que é a galera dos Lin Kueis que tá invadindo aqui, destruindo tudo? Será que isso daqui pode ser o templo do fogo do Scorpion? Do clã do Scorpion, talvez? Pode ser, hein? Eu tô imaginando que pode ser a galera do Liu Kang, mas pode ser justamente o clã Shirai Ryu lutando contra a galera dos Lin Kueis. Porque a gente vê na armadura da Sektor e da Cyrax o logo dos Lin Kueis também, né? Faz mais sentido, pelo menos. Depois deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham. Gameplay da Cyrax. Ó, isso aí parece que vai substituir a redinha, não sei. Pode ser que tenha redinha ainda, né? Ela teleporta e joga bomba. Cenário novo, vocês viram, né? Exatamente, cara. Ó, cenário novo, pessoal. Isso aqui realmente deve ser dos Shirai Ryu. Esse cenário novo aqui. Embora ele tenha uma certa semelhança com aquele templo do Liu Kang, né? Daquele lugar onde o pessoal tá treinando, os monges e tudo mais. Mas realmente, ó, isso ali parece ser alguma parada de casamento que tá aqui em cima, esse altar, não sei, né? Isso aqui eu só tô especulando mesmo. E sim, eu acabei de ter a confirmação que isso aqui é o templo do Shirai Ryu. Olha a cauda do escorpião aqui em cima, ó. Eu não tinha reparado isso na nossa live lá quando a gente tava fazendo. Mas nós temos aqui, ó, duas caudas de escorpião aqui na parte de cima. Então realmente deve ser o templo do Shirai Ryu. Olha a voz. Noob ficou foda, tá? Sub-zero ali, ó, de outra era. Esse aí, ó. Eu sou ele, mas não como você se lembra. Ó, e aqui eles tão comentando. À medida que o Noob vai comentando, na verdade, vai mostrando aqui, ó, o processo de captura do Bihan, né? Eles prendem ele naquela mesa ali pra poder fazer esse procedimento, pra poder transformá-lo no noob. E aqui a gente vê o Geras do Liu Kang, parece, né, preso. E um outro Geras aqui também, ó, que parece ser dessa linha do Havik. Nossa, eu gostei desse noob, tá, pessoal? Não sei vocês, mas eu gostei demais. Nossa senhora! Briga de irmãos, de novo. Reparem nesse cenário, cara. É o templo do Shirai Ryu totalmente destruído. Vai fazer uma baguncinha o Havik aqui, hein? Nesse templo do Liu Kang e no templo dos Linquês... Dos Linquês, não, do Shirai Ryu aqui também, cara. Pode ser a invasão dos Linquês ali também, com o apoio do Havik, alguma coisa nesse sentido. Porque ele transforma o Bihan em noob também, né? Eu tive que fazer um pequeno corte aqui, pessoal, que essa tela, ela tinha sumido, tá? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Deixa eu até dar um playzinho aqui no volume. Vamos lá. Olha o Havik ali, ó. Com os acessórios no peito dele, vocês estão vendo? A gente estava falando na nossa live lá que isso aqui poderia, quem sabe, ser as Kamidogos que ele está utilizando para poder se energizar, entendeu? Pode ser. Não sabemos exatamente. Aqui a gente tem o Havik batendo em todo mundo. Ó, alguns detalhes aqui que passaram, pessoal, só dando uma voltadinha aqui rápida, tá? A gente pode ver aqui, nesses pedaços de trailer que estão mostrando pra gente, o rosto da Sektor e o rosto da Cyrex também, né? Eles apresentam pra nós. A gente vê o Noob aqui batendo no Havik de uma outra era, no Havik, desculpa. Toda hora eu estou confundindo os nomes. Do Geras, né? Que estava com aquele outro Geras lá que estava preso, inclusive, e tal. Deixa eu só dar uma voltadinha, ó. Nós temos o rosto aqui da Cyrex, que foi revelado. Inclusive, já revelaram quem vai dublar, no caso, lá de fora, né? E outro detalhe. É um traje isso daqui. Não existe mais aquela questão da iniciativa Cibernet, o que me deixou bem triste também, porque contradiz totalmente a ideia do que era a iniciativa Cibernética antigamente. Eu sei que vocês se lembram disso daí, né? Pra poder tirar o livre-arbítrio ali dos guerreiros, pra que eles não pudessem questionar o Grão-Mestre e tudo mais. Agora é basicamente um traje, né? Tipo Homem de Ferro, vamos dizer assim. Deixa eu voltar aqui. Ó, mostrou ali o rosto da Cyrex também. Vamos voltar. Ó. O rosto da Cyrex aqui também revelado. Johnny Cage aqui com esse traje militar muito doido. Diga-me, como nós esclarecemos essa crise? Isso me desculpa. Ó, essa roupa do Scorpion aqui, ó, do Kuai Liang, é a roupa do casamento, se eu não me engano, que eles mostram no final do trailer. Ou seja, vai rolar o casamento dele e da Harumi. E vocês viram a Sektor e a Cyrex brigando uma com a outra ali, né? Nossa, esse noob, cara. Olha isso, irmão. Cê tá maluco. Sangue vai jorrar. Sangue vai jorrar. Ele carregando aqueles acessórios ali no peito que parecem as Kamidoks que a gente falou. E aí vem... Você gosta de filmes assustantes? Ghostface. The Mew. Conan the Barbarian. Cyrex Sektor e Noob Saibot. 24 de setembro, galera, a data de lançamento. E Animalities, galera. Temos. E olha, ficou da hora, tá? Eu curti demais a volta dos Animales, velho. Por mais galhofa que seja, né? Uma lembrança ali da era clássica do Mortal Kombat 3 e tudo. Mas eu achei que eles ficaram bem feitos, sabe? Olha o escorpião, velho. Que o escorpião se transforma. O peixe também, né? Eu esqueci o nome. Que o Rain também se transforma e tudo. Aí, ó. A Milena, eles mostram a transformação dela também. Cê tá maluco, irmão. Olha pra você ver. Ai, meu Deus do céu. O YouTube não gosta não, mas fazer o quê, né? Eee, tubão. É isso, mano. É um animal papando. O logo do Animality eu achei muito, muito da hora também. Ó, com relação às informações aqui no final, galera. O Animality, ele é gratuito, tá? Ele vai chegar com um update grátis. Não vai precisar comprar. Mesmo pra quem não pegar o pacote de expansão número 2 aqui. Novos capítulos da história. O que que inclui, né? Esse caos reina. Reina o caos, na verdade. Novos capítulos da história. O pacote de combate 2, que vai ter Cyrex Sector e Noob Saibot no lançamento, tá? Assim que esse pacote for lançado, nós já teremos esses três personagens disponíveis. E aí, os convidados, que é o Ghostface, Temil e Conan, eles vão ser anunciados ainda. Quando é que eles vão ser lançados aí pra gente? Eles devem colocar cada um em uma temporada do Invasões. Acredito eu. E aí, um pouco mais pra frente aqui, nós temos informações de trajes pra pré-venda. Se vocês comprarem agora, neste momento, né? Essa expansão. Vocês vão receber esses trajes aqui dos personagens. O Scorpion do casamento, que a gente acabou de mencionar, inclusive. Sub-Zero Ultimate Mortal Kombat 3. Milena Imperatriz. Ficou legal esse traje dela. E o Noob Saibot do UMK3 também. E aí, um pouquinho mais pro final aqui, eles estão falando justamente sobre o Animality. Ser uma atualização gratuita pra gente aí. Mesmo que a gente não compre a expansão da história, pelo que eu tô entendendo, essa nova expansão. E aí, galera, quanto a preços, tá? Vamos dar uma conferidinha nos preços aqui, antes da gente falar de Jade, Camel Fighters e tal. Aqui eles disponibilizaram um site pra gente, pra que possamos ver os preços. No Xbox, ó, tá 49,99 dólares, que convertendo pro real, tá dando por volta de uns 280 reais. Na Steam, ainda não tem preço. A gente tava vendo isso aqui na live, inclusive, não tá disponibilizado o preço aqui pra gente. E aqui, na PSN, tá 249. Mas essa versão aqui, galera, é a versão padrão. Porque tem um bundle que eles colocaram também, desse O Caos Reina, que vem o pacote de Combate 1, né? O Combat Pack 1 também, que tá saindo a 300 reais. Eu acho que eu não preciso falar que isso aqui tá caro para um cacete, meus amigos. Porque 250 reais nessa expansão aqui, isso é um preço de um jogo novo, velho. Beleza que eles tão adicionando ali um novo modo história pra gente poder curtir e tudo mais. Mas ainda assim tá muito salgado. A gente comentou sobre isso também lá na expansão do Street, né? Que eles trouxeram somente personagens, o pacote básico, acho que tava por volta de uns 149. Enquanto o Ultimate, com alguns frufrus a mais ali, tava uns 230 e poucos e tal. Mas esse aqui realmente tá muito caro, adicionando somente personagens e o modo história. Não tivemos nenhuma menção ali a Camel Fighters, que eu acho que eles devem mostrar pra gente em algum material de imprensa. Que eles devem revelar aí pro pessoal. Porque até onde eu me lembro, né? A Gabizinha até comentou isso na nossa live. No Combat Pack 1, eles revelaram os personagens principais. E os Camel Fighters foram revelados depois em um material de imprensa de fato. Vamos esperar poder ver com relação aos Camels aí. Não tivemos menção a nenhum modo de jogo novo. O que me deixou bastante decepcionado. Porque eu esperava que eles fossem falar de algum modo de jogo. E isso não foi explicado lá pra gente, sabe? A gente até começou a especular. Poxa, será que vai ser só isso aqui mesmo? Ou mais pra frente eles vão anunciar alguma espécie de modo de jogo? Porque nem do Santuário do Guerreiro, que tá lá no modo online apagado até hoje, eles mencionaram. Entende? Mas eu fiquei bastante decepcionado. Esse era o momento deles falarem, ó, vamos trazer novos modos de jogo pra vocês. Além do Invasões ali, entendeu? A KL, o modo arcade ali com as torres e tudo. Mas não disseram nada acerca disso. Com relação à nossa querida Jade, né galera? Ela não foi apresentada. Queria muito que mostrassem ela. Mas eu acho que o pacote de combate do jogo não vai parar por aqui. Eu acho que eles vão trazer mais um combat pack ainda pra gente com personagens. E aí pode ser que a Jade venha. Assim como eu queria muito também que eles trouxessem a Sonya Blade, cara. Eu acho que eles estão precisando trazer essa personagem especificamente, além da Jade, né? Que eu quero muito ver também, por ela ser clássica, sabe? Estava lá no Mortal Kombat 1 quando o game foi lançado pra gente e tal. E eu acho que ela tá fazendo sim muita falta. Tiveram alguns pontos aqui que eu já comentei com vocês que eu não curti com relação a essa mudança da Cyrex e da Sector, né? Falei no início do vídeo. Esse modo história, cara, eu acho que ele vai ser mais pauleira, vamos dizer assim, do que a primeira parte, né? O Havik já deve chegar quebrando tudo. Mas eu não tô com muitas expectativas dessa história, não. Eu acho que ela vai ter alguns momentos bem hype, assim, sabe? De embates dos personagens. Igual o próprio Noob Saibot aqui, pelo jeito ele vai tocar o terror, deve enfrentar o Scorpion aqui, né? Deve enfrentar não, ele vai enfrentar o Scorpion como a gente viu. Então vai ser uma batalha entre irmãos ali interessante da gente ver. E eu quero ver se eles vão finalizar esse pedaço da história de alguma forma. Porque eu acho que tá precisando parar com essa parada dos Titãs aí. E eles darem foco somente em uma linha do tempo. E na história dos personagens ali, daquela linha do tempo, daquela dimensão, entendeu? Então, basicamente, é isso, meus amigos. Esse é o resumo de tudo que foi apresentado. Se eu esqueci alguma coisa, complementem aqui embaixo nos comentários pra nós, tá? E eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês acharam desse ano 2 do Mortal Kombat aí? Dos Animalities, dessa história, dos novos personagens e tal? E o que vocês esperavam a mais que fosse aparecer? Esse condiz com o que eu acabei de falar também. Eu vou dar mais os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. E até mais. E... Fuemos, meus amigos.